Quando você tem sonhos, às vezes você, tipo, ah, mas eu não consigo, você nunca vai realizar o sonho. Você fala, não, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer acontecer. Quando você coloca o sonho na sua cabeça, tudo vem, tudo na vida vem. Se você acredita verdadeiramente, isso aqui vai acontecer. Conhecimento, todo dia você tem que ter conhecimento, trazer coisas novas, aprender coisas novas, puxar coisas novas, evoluir. Estar perto de pessoas que querem crescer, pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Imagina, você quer voar, você vai andar com um cara que não quer? Como que você faz? Você tem que andar com um águia mesmo, um cara que quer voar. Eu falo muito, leão tem que andar com leão. É dessa forma que tem que ser. Ninguém mais sabe onde você quer chegar. Ninguém. Só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Essa construção aqui, interna, você faz ela sozinho. E dá trabalho, e é difícil, mas é assim que funciona. Mas você sabe onde você quer chegar. E a gente só é hoje melhor do que é ontem. Porque a gente se manteve ativo, aprendendo coisas novas, fazendo melhor do que a gente estava fazendo ontem. Com essa ferramenta que é a máquina mais fantástica que existe no universo. E a grande questão, eu volto ao que eu já falei. O importante aqui é consistência. Consistência, aprenda e continue aprendendo. Desafie o seu cérebro a aprender coisas novas o tempo inteiro. Não se sujeite ao imediatismo de uma sociedade onde tudo se resolve com um aplicativo e dois cliques. Sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para a facilidade. É lutando contra nossas vontades imediatas e preguiçosas que a gente transforma o mundo. É como você constrói uma carreira. É todos os dias acordando, lutando contra a preguiça, lutando e fazendo melhor. Aprendendo, doando suor e sangue para que você chegue a ser um profissional melhor amanhã. E se isso é verdade nas relações e se isso é verdade no trabalho, é óbvio que isso é verdade no conhecimento. Se você quer fazer com que, nos teus 130 anos de idade, você esteja com a tua mente ativa, sendo capaz de aprender. Capaz de ser melhor do que ela é hoje. Ora, como no trabalho, como nas relações, como em absolutamente tudo na vida, acomodação é morte. Eu... Joguei fora todo o meu dinheiro. Acreditem ou não. Afastei... Todos aqueles que me amaram. E finalmente... Não suporto nenhum rosto que vejo no espelho. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas, só se aprende isso quando começamos a perder. Descobrimos que a vida é esse jogo de situações, assim como o futebol. Porque em qualquer jogo, vida ou futebol, a margem para o erro é muito pequena. Quer dizer, um meio passo mais tarde ou mais cedo, e você não consegue. Meio segundo mais rápido ou devagar, e não se consegue. Os centímetros de que precisamos estão em nossa volta. Estão em cada intervalo do jogo, cada minuto, cada segundo. Neste time, nós lutamos por esse centímetro. Isso aí, isso aí. Neste time, nos destroçamos e a todos à nossa volta por esse centímetro. É, isso aí. Lutamos com unhas e dentes por esse centímetro. É, isso aí. Porque sabemos que quando somarmos todos, isso é que vai fazer a grande diferença de perder ou ganhar. Eu acho que esses negocinhos bobos que fazem acontecer, às vezes você tem um empecilhozinho ali para ver se você desiste. Deus não dá nada de mão abanada, assim. Ele te prova, Ele te testa para ver se você quer de verdade, para ver se você acredita de verdade. Se você quer de verdade, irmão, você passa para cima dela. Nada vem fácil. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Eu acho que o mais importante de tudo é a sua fé. O quanto que você acredita. Não no que os outros falam, mas sim naquilo que você acredita de você. Porque às vezes você está do meu lado e você acredita em mim. Mas às vezes você vê o obstáculo e você fala, pô, será que dá? Será que ele é capaz? Mas o quanto você acredita. Quando você passar disso que você acredita verdadeiramente, você tem que estar cercado das pessoas que querem o seu bem. Mas em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar cercado de pessoas que querem realmente o seu bem. Que vão te xingar, que vão brigar com você, que vão, sabe, te dar esporro na hora de verdade que tem que dar. Porque aí, você vai continuar na linha. Porque às vezes, a gente somos seres humanos. Você sozinho, às vezes, pô, ali eu sou o que você... já desviou. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. E aqui, ó, centrado 100%, acreditar verdadeiramente que você pode ter fé. Sabe, minha mãe sempre falou assim, se for para sonhar, sonha alto. No sonho tem um Fusse, no sonho tem uma Ferrari. Quando você quer algo a mais, você se dedica mais por isso. Você trabalha todos os dias, você acorda cedo, você sai na chuva, você sai no frio, você sai no sol. Você não deixa de ir para a festa, você deixa de comer uma coisa ali. Você deixa de sair com a pessoa, para você focar no que você quer mais importante para você. A consistência, na realidade, é uma racionalização da necessidade. A gente vê pessoas que vivem penduradas em motivação. Ai, motivação, motivação, motivação. É vídeo motivacional disso daqui. Ai, mas eu não me sinto motivado. Cara, não tem que se sentir motivado. Você perguntar para mim. Paulo, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Eu acho que meia vez. Quanto da sua vida é motivação? É 3%. O resto, 97%, é compromisso. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação. Negativo. O grande resultado, ele vem do compromisso e da consistência. Quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz, e você gera consistência, isso gera motivação. Porque de um belo dia você acorda, se olha e você vê onde você chegou. É porque você é consistente. Então o pessoal fica procurando motivação para estudar. Cara, senta a bunda na cadeira e lê. Depois que você perceber que você consegue estudar, ficar sentado com a bunda na cadeira durante seis horas seguidas, você fala, cara, vou fazer isso de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar sete. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando você percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todas as pessoas da empresa pensam em desistir e você avança, cada persistência, cada movimento de motivação que você tem te deixar ainda mais forte. Quando você percebe, vem uma onda alta e você nada mais forte, nada mais forte. Dando simplesmente o seu máximo. Você quer ter sucesso? Ter o seu máximo. E se você se foca nisso, isso se deixa feliz. O cara que está lá de fora, que está bebendo, que está na festa, fala, Pô, mano, o carinha não faz nada. Não sai, deve estar a vida mó triste. Da hora. Esse é um apô legal. Olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu venho conquistando, olha as pessoas que eu venho ajudando, olha o que eu venho fazendo e crescendo. Então eu acho que é isso. É foco, dedicação, fé. Está perto das pessoas que vêm da vida e querem o seu bem. Porque mesmo você tendo a ser foca, se afeitando, perde as pessoas que querem o seu bem, algumas delas vão te decepcionar ainda. Lute contra a sua vontade, porque a nossa tendência é sempre querer informações que estão aderentes com as nossas crenças. Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Puxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Nada substitui a preparação, capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, à atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Não fique buscando receitas prontas e livres de motivação, não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor, quem é pessoa próxima de você que já faz bem feito. Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Modele quem faz bem feito. Faça igual os campeões fazem. Porque aí você terá o resultado de um campeão. Mas uma das coisas que eu mais pedi para Deus, para mim sempre saber de onde que eu saí, aonde que eu estou e aonde eu quero chegar e manter meu pé no chão. Pô, eu quero ser lutador. Está disposto a pagar o preço? Qual que é esse preço? Você ficar longe da sua família? Você ficar longe de festa? Você ficar longe das mulheres ou provavelmente dos homens? Você sendo uma mulher de festa? A você levantar todos os dias, independente se está frio, se está sol, se está chovendo, se está nevando, não importa. Você nem está treinando. Se o seu professor, seu mestre te chama para fazer treinar, vai ser 5 horas da manhã hoje, você tem que levantar 4 horas da manhã para você tomar seu banho, chegar e tomar seu café e estar lá bem. Você treinar disposto. Você está disposto a isso? Estou. Então vai treinar. Essa é a diferença. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Consistência é muito mais importante do que intensidade pontual. Como tudo na vida se você parar para pensar. E o maior inimigo desse processo de aprendizagem, de sempre estar criando novas estradas no nosso cérebro, de sempre estar buscando aquilo que é diferente, o maior inimigo, e na verdade temos dois grandes inimigos, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz. É o mundo que quer tudo instantaneamente. Se a sua transformação, se a sua mudança não motivar ninguém a se transformar, você precisa voltar para o laboratório. Você ainda não se transformou. Agora, a partir do momento que a sua mudança começar a impactar o mundo à sua volta, a partir do momento que a sua mudança causar arrepio nas pessoas, a partir do momento que a sua mudança fizer com que todas as pessoas olhem para a sua direção, para entender como você mudou, para entender o seu percurso, aí sim você está se transformando. Você está completamente preparado para ter a vida que você tem agora. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. Tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Se vocês receberam um carro da vida, dirije o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Vocês têm que acreditar que vocês podem. Que realmente vocês podem. Depois disso, olha, nunca perco a humildade. Porque você tem que aprender. Busca aprender. 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 Acredita e busca aprender. As suas escolhas vão definir quem será você. E tudo, eu disse tudo, que acontecer na sua vida, ou tudo que deixar de acontecer na sua vida, foi único e exclusivamente baseado em suas escolhas. É só isso. Agora. O que vão fazer? 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 O que vão fazer?